Falar mal de orixá? Tenho certeza que você já ouviu alguém dizer Aquele orixá não virou na hora certa Aquele orixá não dança bem O outro é mais bonito Ah, eu detesto orixá feio Ué, aconteceu isso? Cadê o orixá que não te avisou? Bom é o meu, que me dá tudo o que eu quero Já viu que engraçada a cara que aquele orixá faz? Como essas coisas suaram pra você? Absurdas, não? Absurdas Pois é, acredite As pessoas são capazes de dizer essas coisas E muito pior A religião de orixá está humanizada a tal ponto Que as pessoas se sentem confortáveis Ao falarem de orixá como se estivessem falando de si próprias Sem nenhum respeito e nenhum temor É preciso existir um basta Na forma pejorativa e desrespeitosa Que algumas pessoas tratam os orixás Esses e outros pensamentos retrógrados Egocêntricos, maldosos Pequenos e mesquinhos, infelizmente São vistos no dia a dia Em muitas comunidades de orixá Se tornou comum falar do orixá Criticar Mas aí eu te pergunto Quem somos nós Para maldizer Essas forças benéficas Divinizadas da natureza Que só nos apoiam Que são os orixás Desde sacerdotes a devotos Muitos falam mal do transe Da dança Da atuação na vida Falam mal das casas Falam e falam e falam Gastam o poder da comunicação Da pior forma possível Quando na verdade Deveriam focar o uso da boca Para defender as ideias Os ideais Os dogmas da religião do orixá Que estão aqui Só para nos abençoar Se você em algum momento Já se pegou usando O dom da comunicação Que inclusive pertence a Ixu Para maldizer um orixá Ou tudo o que eu falei Reveja seus conceitos Se policie Seja empático Seja imparcial Pelo menos respeitoso Não compartilhe Não curta Perfil de Facebook E de Instagram Que propagam vídeos Debochando de orixá Das casas E das pessoas É diferente? Você não concorda? Simplesmente não acompanha Nossa religião Tem uma luta Muito maior Enquanto as pessoas Só se preocupam Em lutar Umas com as outras A troco de nada Faça diferente As pessoas que falam mal Do orixá E depois vão Até as mesas de jogos Pedir direcionamento E realizar ebó Para os mesmos Com o intuito Da sua vida dar certo Olha Quanta hipocrisia Existe nisso Você sabia Que Ejo Eidja Que é fofoca e briga São dois adjogun Forças contrárias As orixás Que é a vida humana Ou você cultua o orixá Ou você cultua adjogun Para o orixá Devemos aprender Ijubá Oriqui Adurá Orim Que são rezas Invocações Cânticos Poesias de exaltação Dizendo aos orixás Dizendo aos orixás O quão maravilhosos Eles são E de que nós Precisamos De seu apoio Para viver Orixá não é só dança Não é só transe Não é só ibá Assentamento O jubó Orixá É boa conduta É caráter É respeito Eduque as pessoas Ao seu redor Mas sem brigar Mostre a elas Que a cultura Do falar mal Precisa ter um basta Faça a sua parte Me diz aqui Nos comentários Qual a sua opinião Sobre isso Essa é uma conversa Necessária Que precisamos ter Não esqueça Do que eu vou dizer aqui Quem fala demais Torna-se refém Da própria língua Eu sou Douté Alexander Ao Que faz chopé Desejo a todos vocês Benção dos orixás Tudo de bom na vida Sorte axé Desejo a todos vocês Desejo a todos vocês Desejo a todos vocês